É, BR-116 aí, ó, do Fortaleza aí, chegando no Chorauzinho, olha só a situação Cadê os governos que falam que tá trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo? Não tô aqui pra criticar ninguém, mas isso aqui, tá abandonado já faz tempo, viu? Já faz, é tempo, não é da agora não, olha só como tá aí, ó, perigo, quase todo dia morre gente aqui Olha essa estrada, e é movimentada, é uma rodovia muito importante, uma das maiores do cruzo do Brasil aí Nordeste até o Sul, começa ali em Fortaleza, vai terminar lá em Jaguarão Olha o Rio Grande do Sul, essa rodovia Olha só a situação, ó, tá assim já faz tempo, viu? Difícil, difícil, difícil Quando eles dizem que vai consertar, ó, vem aqui, faz uma emendazinha Joga um Faz um respaldozinho, ó Aí o trânsito pesado O trânsito muito pesado Acaba com tudo rapidinho Difícil Aí tem que ter cuidado Mais cuidado, né? De dia ainda vai, que tem os buracos direitinho Agora a noite não facilita aqui não, que é fatal, viu? Uma vez a camarada vem no sentido contrário Em vez de cair no buraco, vai jogando a contramão e bate de prédio Aí que tá o perigo Aí, ó, a polícia rodoviária tá aí, ó Tá fazendo um... Aí, cadê a viatura deles? É o Chorozu, Chorozu, ó É o Chorozu, Chorozu, ó Temperatura de 32 graus lá fora, né? E vamos lá Ver como está a estrada aqui pra frente Faz tempo que eu passei aqui Sete meses, mais ou menos Esse ano eu passei pouco aqui Quase meses, seis meses sem viajar também Anda, buraco, as horas Tem um movimento dentro desses cruzamentos aí Olha só, aí, ó Aí, ó Aí, ó De dia ainda Vê, tem que ter cuidado Passar devagarzinho Maia-noite Acaba bem Embalado Fica mais complicado É isso aí É isso aí Obrigado.